Olá! Quer aprender a desenvolver peças em feltro para decoração de festas e quartos infantis? Meu nome é Nadja, esse é o canal Aprendendo no Ateliê Toki Artes e hoje nós vamos desenvolver esse lindo dinossauro em feltro para decoração de festas ou quartinhos. Então vem comigo e se gostou do conteúdo do canal, compartilhe e dê seu like. O molde vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Então nós vamos fazer hoje um Dino Baby. Eu já posicionei meu molde aqui em duas camadas de feltro porque eu vou costurar na máquina. Então eu posiciono ele, eu não faço desenho, eu não faço contorno na mão não, eu já prendo meu molde direto no feltro, duas camadas de feltro, sendo que a parte direita tá pra dentro e o avesso pra fora dos dois lados. Aí aqui eu tenho o corpinho e aqui uma das patinhas, que essa patinha aqui eu vou repetir ela quatro vezes. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou costurar todo o entorno com o ponto reto mesmo e a patinha eu vou fechar ela toda, porque eu vou abrir ela aqui na frente. E eu vou costurar e vou trazer pra vocês verem como é que fica. Nós vamos prender o olhinho depois, o olhinho com trava, e vamos precisar também de uma linha pra fazer o contorno da boca. Além do azul, eu vou usar esse tom caramelo pra fazer um detalhe na barriguinha dele, o branco que a gente vai fazer o olhinho, uma partezinha do olho e o detalhe da patinha. E vamos usar esse laranja que vão ser as bolinhas dele. Então, aqui eu já fiz a costura toda no ponto reto, eu deixei essa partezinha aqui embaixo aberta. Eu vou fechar com ponto invisível. Importante, como essa costura ela tem curvas, eu vou fazer, eu fiz pequenos piques, né? Eu refilei e fiz os piques pra que a gente, na hora de virar, não tem problema não ficar repuxando a costura. Aqui nas patinhas também, eu fiz, fechei ela toda, e aqui eu vou abrir, vou afastar aqui, ó, vou fazer uma pequena abertura pra poder encher. Quem não tem máquina, pode fazer? Pode. Da mesma forma, você vai fazer, vai costurar todo no pontinho caseado. Eu, meus moldes, eu não faço margem de costura, porque eu prendo direto no feltro e costuro bem rente ao molde. E pra fazer na mão, eu uso o mesmo molde. Eu corto ele, né, no formato do molde, e faço pequenos pontos. Sempre é importante usar a linha na mesma cor do feltro pra ficar um acabamento legal, tanto costurando a máquina, quanto costurando a mão. E quando costurar a mão, tentar fazer o ponto menorzinho, o mais delicado possível, pra ficar um acabamento muito bacana também. Aqui, eu já desvirei a patinha, tá vendo? Então, esse buraquinho, eu vou fechar, porque a gente vai prender a peça, então não vai ter problema, ele não vai aparecer. Eu vou fazer isso com as quatro patinhas. A questão de costurar a máquina, é você ter um maior rendimento, né? Você consegue trabalhar, você consegue fazer mais peças em um tempo menor do que a costura na mão. Mas, para as meninas que ainda não tem máquina, é possível fazer a mão também. Durante muito tempo, eu costurei a mão. A questão da máquina foi mais pra ganhar, realmente, produtividade. Quanto mais peças você consegue entregar, mais você consegue ganhar com artesanato. E uma peça como essa, você vai levar costurando a mão praticamente um dia inteiro, né? Porque é uma peça grande. E quando você costura a máquina, não, não, amanhã você fecha tudo, você enche. Aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, eu vou colocar... Um link pra vocês acessarem o site da Santa Fé e comprar o feltro diretamente no fabricante. A gente tem a lojinha lá na Santa Fé. E aí, vocês vão comprar com desconto. Tem frete fixo, tem várias vantagens. E é um feltro de excelente qualidade. É um feltro que já tem a coleção No Ball, que não dá bolinhas. E mesmo que não é No Ball, ele tem uma durabilidade muito boa também. Porque eu não trato o feltro. Eu já tenho uma produtividade grande, então eu não tenho como tratar todo o feltro que eu compro. Então, eu prefiro trabalhar com um feltro de melhor qualidade. Até porque eu trabalho muito a linha festa, né? E aí, as decoradoras que compram, elas precisam ter uma peça que tenha uma durabilidade boa também. Virei a cabecinha. Agora eu vou virar o rabinho. Se você tiver dificuldade de virar com a mão, você pode usar um pincel também. Pra ajudar a virar essas partezinhas. Eu só não aconselho virar com a tesoura, porque a tesoura pode furar o feltro. Aqui, deixa toda viradinha. Essa peça, ela tem uma montagem super simples. Eu aqui vou montar ele já com a perna fixa. Eu vou costurar com pontinho invisível depois de cheio e vou deixar ela fixa. Mas se você quiser também, você pode usar um botãozinho e costurar transpassando de um lado pra outro e deixar a perna articulada. É uma opção também. Essa é uma peça que também pode ser feita em tecido, ao invés do feltro. E aí você tem uma naninha, né? Uma pecinha que pode ser usada por criança, que não vai dar bolinha nunca. Tudo isso. Olha só o piquezinho. Não enrugou a costura e agora vamos encher. Pronto, agora eu já enchi aqui as perninhas. Eu já até colei aqui o detalhezinho. Se você quiser casear a mão, o detalhezinho em torno, pode casear também. Eu faço só colado. E fica bonitinho, eu gosto assim. Agora nós vamos colocar o olhinho. Eu fiz dois círculos no feltro branco. Porque eu gosto desse detalhe aqui, ó. Eu uso esse olhinho menor. Aí eu gosto que fique assim. O contornozinho branco em torno do olho. E aqui agora eu vou furar pra colocar e colocar a travinha. No molde eu fiz o posicionamento mais ou menos de onde vai ficar o olhinho. E aí eu vou digitalizar esse molde pra disponibilizar pra vocês. Pra que vocês possam reproduzir essa peça. Ela fica bem legal. Ela fica de um tamanho ótimo pra decoração de mesa de festa. Agora aqui, ó. Como eu deixei o espaço cá embaixo. Eu tenho que vir pra posicionar o olhinho. Essa parte dá um pouquinho mais de trabalho. Vou colocar o branco. Um pouco de cola. Acho que a parte mais difícil dessa peça é justamente esse olhinho. Aí tem a travinha aqui do fundo. Vou trazer a travinha. Se você for fazer a mão, fica mais fácil porque você já vai cortar o molde. E posicionar esse olhinho antes. Aí agora é só encher. Vamos encher, prender as perninhas. E finalizar com as bolinhas que também vai ser colada. As bolinhas laranjas. Aquilo que eu falei. A pecinha tem que ficar bem cheia pra não ficar enrugada. Então, essa cabeça, esse rabinho, eu vou com o auxílio de um pincel, colocando a manta lá no fundo. Com todo cuidado, com todo carinho. Que é o que vai deixar a peça bonita. Essa fibra que eu uso, ela não é aquela fibra mais fininha, não. Você tá vendo? Ela tem um pouquinho de... Ela não é totalmente fina. Ela tem um pouquinho de pedacinhos de fibra maiores. Eu gosto de fazer os bonecos com ela, porque ela me dá, assim, mais estrutura no boneco. A fibra fininha, eu faço somente peças que vão pra mão de crianças. Mas as peças que são de decoração, eu gosto de usar essa fibra. Porque ela dá mais contorno na peça. Ela deixa o boneco com mais estrutura. Mas pode ser feita também na fininha, sem problema nenhum. Ela deixa o boneco com mais estrutura. Mas pode ser feita também na peça. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Aqui da mesma forma que a patinha. Se quiser, pode casear todo o entorno. Eu vou só colar. Encore o silicone. Agora, eu vou colocar as patas. Aí, aqui, ó, nesse caso, a gente pode tanto colar com cola quente, né, segurar um pouquinho, como costurar. Eu prefiro costurar. Eu gosto de minhas peças todas costuradinhas, porque dá maior resistência. Aqui também é aquilo que eu falei, né, se quiser ele articulado, mexendo as patinhas, é só colocar um botão e passar de um lado a outro. Aí, ele vai ficar articulado. Mas, esse eu vou fazer ele fixo. Vou posicionar agora as outras quatro patinhas, as outras três. Fazer a mesma sequência. Vai ficar dois desse lado e dois do lado de cá. Tá pronto o nosso dinho. Se você gostou dessa peça, compartilhe, curta, pra que outras pessoas possam conhecer. Aqui embaixo tem o link de nossa loja. Na Teutro Santa Fé, que você pode adquirir os moldes, ou você pode adquirir os feltros. E eu vou disponibilizar o molde também dessas peças pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo.